Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, informações sobre eventos literários e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E a gente vai encerrar o programa, como sempre, com um pouco de poesia. No programa de hoje, a grande homenageada da Flip, Ilda Hust, Yuri Vieira, Marcelo de Salete, Moraes Moreira e a poesia de Olavo Bilac e Florbella Espanca. Livro de Cabeceira Como você deve saber, a escritora Ilda Hust é a grande homenageada da Festa Literária de Paraty, que se encerra nesse fim de semana. A obra magnífica dela tem recebido um tratamento especial e novos olhares estão sendo apresentados. Nossa dica de leitura, se você quer se aprofundar no universo de Ilda Hust é O Exorcista na Casa do Sol. Relatos do Último Pupilo, de Ilda Hust. A gente vai receber o autor do livro, ou seja, o Último Pupilo, que é o Yuri Vieira. Olá, Yuri. A Ilda dizia que não queria ser lida por distração, mas com profundidade porque ela precisava ser compreendida. Você acha que agora, com essa redescoberta da obra dela, ela está sendo compreendida? Olha, compreendida eu não sei. O que ela gostaria muito é de ser conhecida para que mais pessoas tivessem acesso, né? Porque ela sabia que nem todo mundo iria conseguir adentrar a densidade da literatura dela, né? Mas ela sabia que ao mesmo tempo, se não tiver uma divulgação, se não ampliar o alcance do trabalho dela, não chegaria nessas pessoas que poderiam entendê-la, né? Você optou por fazer esse relato, né, da sua convivência com ela, apenas agora, assim, 14 anos depois que ela morreu. Esse tempo também era necessário para você? Por que você demorou esse tempo, se é que eu posso falar em demora, para escrever, para botar para fora esse relato? Na verdade, pelo menos um terço do livro eu fui escrevendo ao longo dos anos. Tem texto aí que é de 2005. Alguns eu cheguei a publicar no meu site, isoladamente, mas agora que escrevi o restante do livro, criando uma cronologia, usando como ponto de referência, inclusive, os textos que já tinham escrito. Mais ou menos um terço do livro mesmo. Então, eu nunca deixei, assim, de escrever algumas coisas a respeito dela, que, em geral, relatando casos curiosos, mesmo interessantes, que aconteceram com a gente lá. O que muita gente me pergunta, não assim, como era, quem foi o da Rios, coisas do tipo, porque você pode pesquisar na internet e encontrar alguma biografia pequena, alguma coisa assim, mas a gente queria saber como que era morar com ela, né? Então, eu escrevi um livro, mais ou menos, nesse sentido, para tentar transmitir um pouco, né, da personalidade dela e como era estar junto dela ali no dia a dia. Apesar de falar aqui e ali sobre alguma coisa sobre literatura, alguma discussão mais aprofundada, o principal ali é dar uma ideia de como ela reagia às situações, entendeu? Que realmente trata da vida cotidiana para se entender a mulher que havia por trás da artista, digamos assim, né? Isso foi uma decisão e você acha, então, que, de qualquer maneira, esse aspecto da obra dela em si hoje está coberto, assim, com o que a gente tem, com as coisas que têm sido publicadas, especialmente esse ano, com essa homenagem da Flip? Você acha que o lado da artista, como escritor, isso está coberto pelo que a gente tem hoje, pelas teses que estão sendo produzidas? Na minha opinião, eu acho que isso é através da obra dela mesma. Nem mesmo os trabalhos estudiosos, teóricos, né, sobre o trabalho dela podem dar essa visão. Acho que é mais através da própria obra dela, como artista. Agora, o que me incomodou ao longo dos anos é que havia certas imagens que faziam sobre ela, daqui e ali, que não tinham nada a ver com ela pessoalmente, sabe? Algumas pessoas tratavam ela como se ela fosse uma santa, vem, entendeu? Uma coisa assim, que recebia todo mundo sorridente, porque tem alguns vídeos que ela está super calminha, né, que se encontra no YouTube. Outros ela está, tem um mais antigo da TV Cultura, que ela está mais, assim, está vendo saúde e tal, então ela fala com mais propriedade. Aí tem algumas pessoas que falam dela como se ela tivesse sido uma cortesã, uma mulher obscena, de um barado. Então, cada um fala uma coisa e, ao mesmo tempo que algumas dessas imagens têm a ver um pouco com ela, ela não era isso, né? E dá, digamos assim, mostrar que ela era multifacetada e não esses estereótipos que estão espalhando por ali, né? Agora, falando do seu livro em si, né, da sua construção como escritor, enfim, no próprio título do livro, você se assume como um pupilo da Ilda, isso. Como é que esse aprendizado se manifesta na sua escrita? Uma coisa que eu senti, mesmo quando eu estava lá, plena consciência, é de que minha personalidade é completamente diferente da da Ilda em muitos pontos, sabe? Então eu sabia que eu jamais iria escrever como ela, porque a voz do autor é uma expressão da sua personalidade também, do seu estilo, né? Eu não sabia que eu jamais escreveria como ela, mas então o que eu fui aprendendo mais com ela tinha a ver com disciplina, estudo, referências de bons escritores para estudar, em que horário se trabalhar, como trabalhar, como pesquisar enquanto está escrevendo, coisas mais técnicas mesmo, sabe? No livro eu deixo claro aí que, quando a gente se conheceu, rolou um conflito, assim, ela só me convidou dentro de morar lá, depois que ela leu o meu livro, percebeu que eu tinha um talento ali, né? Então, assim, seu livro, ele é basicamente um livro de memórias. O que ali a gente pode dizer que é real e o que você entende que pode ser construção, memória como construção que a gente faz? Todos os acontecimentos que estão ali realmente aconteceram? Eu não tinha, eu tinha um livro de anotação que eu estava lendo, mas eu também usava como diário, né? Então, às vezes eu resumia o acontecimento do dia, não tinha como eu anotar os diálogos como eles eram mesmo, né? Mas eu anotava, tinha sido discutido, resumia o que tinha acontecido, e você nos vê isso como para estruturar os relatos. Então, não tem nada ali que não tenha acontecido realmente, porque eu me policiei muito nisso, porque como eu sinto muitas pessoas, se eu conto uma mentira, a pessoa envolvida vai aparecer e vai falar, ah, que daí é mentira. Pode acontecer de alguém que tenha vivido a mesma coisa aqui, ou que estivesse presente lá, e vá contar de uma maneira diferente e vai se lembrar diferente, porque nossa memória às vezes engana a gente, né? E também a forma como a gente conta revela também um pouco do que a gente é, né? É, exatamente. Então, assim, não tem como você deixar de estar em primeira pessoa contando uma história da qual você participou, né? Eu tentei ser o mais sincero possível. Eu, inclusive, mudo os nomes de algumas pessoas, eu até comento no próprio livro. Digamos que essa pessoa se chamasse tal, porque eu não queria criar conflito com ninguém, entendeu? E não queria deixar de contar a história, porque eu achava significativa, né? Assim, é só para a gente encerrar essa conversa, assim, e recomendar o seu livro, para uma pessoa que queira começar a conhecer a Ilda Hirst, o que você recomendaria de leitura? Como começar? Primeiro, coloca a pontinha do pé na água, né? Eu diria, compra o primeiro livro de crônicas dela, Cascos e Caríssimos. Se você, tipo, uma pessoa que tem um senso de humor, né? Compra, por exemplo, Cascos de um Sedutor. Se você gosta de poesia, pode partir para a poesia dela, apesar de ter imagens, assim, tensas, e, digamos, que é que um leitor mais, digamos, experiência de leitura mesmo. Ainda assim, a escrita dela na poesia é acessível. Agora, se você for uma pessoa já acostumada a ler livros mais sérios, assim, ela pode começar com a observação na D, se não tem modo de ti, aí não tem problema. Tá bom, Yuri. Obrigado por essa conversa. A gente recomenda aqui O Exorcista na Casa do Sol, Relatos do Último Pupilo de Ilda Hirst. Maravilha. Boa sorte aí para o seu livro, que eu já vi que já está falado, que é o que importa. E vida longa aí para a carreira dele. Obrigado. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br barra rádio.